E aí gente, tudo bem com vocês? E o Tubuzão mais uma vez aqui com o nosso pequeno desbravador, nosso pequeno Telo, trazendo um pouquinho para vocês do nosso Lago Municipal hoje, aqui na cidade de Araras, interior de São Paulo, um lugar muito gostoso para passar um final de semana, para passar um domingo, como vocês vão ver aí, algumas aves exóticas, esse é o nosso lindíssimo pavão. Montei alguns pavões aqui, mas esse aí estava se exibindo logo cedo, esse voo também foi matinal, né, para não ter muita gente perto, para não ter perigo com o drone, então voo bem cedinho aí, para não ter perigo nenhum. Montei um pouquinho de uma tomada de lado, para achar um melhor posicionamento, para mostrar esse exibido do pavão. Agora a gente vai chegar perto, ele já viu, ele ficou meio esperto, porque não é uma pavoa, né, aí ele já vai abaixando as penas, fala, ó, eu quero graças a esse cara, vou ficar mais na minha, assim, quem sabe ele vai embora. E foi o que aconteceu, né, gente, simão um pouquinho, esse animal é maravilhoso, mas não vamos perturbar, não, deixa ele quietinho no cantinho dele, para não estressar o bichinho. E aí eu estou lá no fundo, oi, 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 tudo bem? E nessa hora aconteceu um pequeno contratempo, aí tem uma parte superior, uma parte coberta, né, madeira, e eu achei que eu já tinha passado essa parte, de repente, começam a subir, sem olhar para cima, e tum, bate o cucuruto do telo lá em cima das madeiras, e ele cai de ponta cabeça, e toca, vem, 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 andando, para pegar o telo e arrumar tudo. Esse não quebrou nada, e arrumar tudo e botar ele para voar novamente. Graças a Deus, foi um tombo bem tranquilinho, não aconteceu nada com ele, e aí subimos de novo no mesmo lugar, só que agora deu uma subidinha mais no meio das árvores, para mostrar para vocês, um pouco mais do alto, de como que é essa parte do nosso lago municipal. Um lugar bem bonito, bem arborizado, muito verde, muito gostoso de ficar, muitos animais, é uma delícia, para passar o final de semana. Desce o telo, troca a bateria, sobe de novo. Nesse caracol que vocês estão vendo no chão, é uma fonte. De manhã, ela fica desligada, mas eu só notei que eu passei por cima dela, depois de ter passado. Se o cara liga essa água, durante a minha passagem, mais uma vez o telo ia tomar um banho. Graças a Deus que ele não ligou, ele ligou só mais tarde. E aí eu fui lá com o nosso amiguinho de novo, que estava se exibindo, mas deixando ele quietinho e procurando um outro amiguinho. Dessa vez tinha um gatinho do nosso lado. Um bonitinho, um gatinho preto, que é a coisa mais linda. E esse gatinho, ele vive ali. Tem um pessoal que vem para as ginásticas toda manhã, naquele espaço ali atrás que vocês estão vendo, aquele cimento. E esse gatinho é o xodó deles. Então eles têm a casa do gatinho ali no parque, dão comida para ele todo dia. Por isso que ele é manso desse jeito. Ele só ficou meio assustado na hora que eu desci perto dele. E aí ele ficou olhando bem, o que eu faço, isso é um pardal ou não um pardal, eu pego ou não pego. Mas aí, olha, chegou uma espécie que ele assustou e foi se esconder. A carinha dele curioso, mas também. Aí ele vai se esconder, ou giro horrível, eu ainda vou aprender a fazer esse giro mais devagar, tá gente. Olha lá, ele foi se esconder bem no meio do mato, mas aí ele trouxe mais uma enganizadinha nele. Desce um pouquinho mais com a tela, até quase encostar no chão e bora ver o gatinho. Ficou uma tomada bonita, os olhos dele ficam bem bonitos, mas aí ele correu. Não teve jeito. Aí o bichinho correu, foi se esconder. E volta pra casa, pra trocar a bateria, e sobe de novo. Essa é uma outra área do nosso parque, aqui que tem Arara. Uma área bem bonita, que tem uns lagos, aqui do nosso lado direito, como Carpas. São dois lagos, na verdade é um lago, uma churinha no meio, e essa ponte, pra atravessar de um lado pro outro. E do nosso lado esquerdo, existe um local chamado Proarara. É esse viveiro grande aí, que eles cuidam de animais silvestres que são vendidos ilegalmente, aí são denunciados ou sofrem maus-tratos. E esses animais são trazidos pra cá, no Proarara. E eles fazem todo o auxílio médico que o animal necessita. Depois vai pra um outro campo, mais próximo da natureza, pra se reabilitar. E depois ser soldo na natureza novamente. Então é um trabalho muito bonito com o pessoal da IPAR. Tem biólogo, veterinário, pessoal super atencioso. E aí mais um outro pavão, a sombra do telo ali no chão. Paradinho lá olhando o pavão, e a sombra do telo aparecendo aqui no canto inferior esquerdo. E uma pomba abusada lá em cima do bicho. Mais um pavãozinho aí, muito bonito, passeando, dando sua voltinha no final. Olhando o canal, olhando a natureza. Bonitinho, né gente? O bicho é bonito. E ele tá acostumado com gente, né? Ele tá acostumado com o povo. E ele anda no meio da rua, o povo para o carro pra ele passar. Ele é acostumado, ele fica muito solto aí e fica o tempo inteiro andando pro meio do parque. Agora, dando uma voltinha com vocês, como se fosse uma pessoa caminhando. Parece que tá meio bêbado essa pessoa, mas tudo bem. É só pra mostrar pra vocês esse caminho e eu vou ali na ponte. E a hora que eu subo na ponte, eu vou usar um recurso do telo, que é o 360. Que é um recurso bacana, que ele dá um giro em torno do próprio eixo. Você escolhe o lado dele. E ele filma pra você, ele faz o giro. Você não tem que fazer manualmente. Aí ele tem esse recurso, ele faz sozinho. É bem legal. Lógico que nessa hora eu fiz com ele, subi um pouquinho. Mas assim, morrendo de medo, porque eu tava na água, né gente? Se ele erra a pontezinha aí, se acontece alguma coisa, praticamente é água. Então dá medo, o telinho dá medo. Aí começa o giro. Ah, tem uma área, um deck, olha lá. Tem um gatinho ali no fundo. Eu lá, oh, beleza. Aí a área do Pro Arara, né? E tem todo esse espaço pra turma caminhar, curtir. Ah lá, o senhor caminhando, domingo de manhã. Aqui bem de frente comigo é o restaurante do Lago. É um restaurante muito conhecido aqui em Arara, assim, na região, né? E aí eu fui pra área do estacionamento pra fazer um pouco... É uma área um pouco mais aberta de árvores, né? Onde tem a rua e o estacionamento dos automóveis aí. E como é uma área um pouco mais aberta, eu fui também sobre a rua, né? Não ia ficar na calçada onde tinha os pedestres. Pra poder subir um pouco mais, apesar de estar ventando, é razoavelmente forte nesse dia. Eu queria subir um pouco mais pra mostrar pra vocês a totalidade desse lugar bonito. Um lugar muito bacana. E é legal porque a hora que eu subo um pouco esse drone, se você reparar o fundo da imagem, ele vai aparecer o nosso ginásio de esporte, que é muito próximo ao ginásio de esporte do Lago. E esse ginásio é onde eu tentei filmar o pôr do sol há dois vídeos atrás e não rolou com a tela porque ele não sobe a câmera. Mas olha lá, o ginásio de esporte ali, ó. Muito bonitinho, bem legal, bem tranquilo. É um lugar magnífico, gente. Se quiserem visitar minha cidade, venham ao Largo Municipal porque é muito legal. É muito bacana, tem muita árvore, tem muita coisa pra se fazer. Tem pedalinho, tem o restaurante, tem o Boteco do Portuga. Tem um monte de coisa. Vai valer a pena. E aí começa a descida, né? A bateria já não tão boa assim, as andorinhas não me deixavam em paz. Mas antes eu resolvi mostrar pra vocês esse IP rosa que tem ali e tá muito, muito, muito bacana. Muito florido, muito bonito. Pena que eu estava contra o sol, né? O sol, eu estava de frente com o sol na frente. Então, fica escura a filmagem, não se acerta. Deu uma falhazinha agora de rádio. Não falhou o controle do drone, mas falhou só a imagem. E aí vamos descendo, mostrando as flores que são maravilhosas. Só que aconteceu um negócio. Esse IP, ele fica bem sobre a calçada e o pessoal começa a caminhar. E aí já estava ficando um pouco mais tarde, então o pessoal já estava chegando pra fazer a caminhar ali em torno aí do nosso lago municipal. E como o drone não é bom voar sobre a cabeça das pessoas, olha lá o pessoal correndo e tal. Aí eu já joguei ele pro outro lado, onde eu estava, pra dar um tchauzinho também, né gente? Ó, mas valeu o joinha aí, hein? Deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Porque aí eu já trouxe ele pra perto de mim. Ali o repetidor, né? Que eu também uso sempre. Aí trazendo só o drone perto de mim, aterrissar e depois voltar pra casa. Depois um domingo que começou muito bem. Galerinha, logo, logo tem mais voo do Telo pra vocês. Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.